Olá pessoal, e aqui estamos nós para mais uma aula da RSK Academy, e esta aula está sendo feita de Miami, eu vim aqui para a conferência de Bitcoin e eu ainda estou por aqui para eu poder falar sobre a RSK em uma conferência de Ethereum, a Ethereum Community Conference, que vai acontecer em julho em Paris. Então, aula hoje direto de Miami. Deixa eu só pegar o link do YouTube, que eu não estou com ele ativo aqui, e deixa eu compartilhar minha tela com vocês também, porque daí vocês podem entrar no patch. Então vamos lá. Primeiro a tela, e depois deixa eu procurar meu link aqui. Porque vocês vão mandar os comentários para mim por lá, e eu tenho que estar, então, ativa por aqui. Perfeito, deixa eu tomar cuidado para não estar aqui. Ótimo, não temos eco. E hoje eu estou num café, é como se fosse uma padaria, mas essas que tem um lugar super grande, assim, para você sentar, ficar nas vizinhas, e está bem vazio, então está uma maravilha para trabalhar daqui. Está bem fácil. Então tá bom, acho que já estou conseguindo ver vocês, acho que já está tudo em ordem. Então podemos começar, deixa eu ver aqui. Ah, já estou vendo aqui o Pedro, o Cadu. Vai ter aula sim, Pedro. Eu estou aqui, atrazendo cinco minutinhos, mas aqui estou. Então hoje é uma aula, que sinceramente essa aula, ela não é focada em desenvolvedor, ela é uma aula bem básica, então está super fácil mesmo para todo mundo. Que é uma aula para vocês entenderem o que é um RMS, como é que funciona, e como é que a gente liga isso na Academy, porque a Academy já está preparada para o RMS. Então vamos lá. Eu tenho uma pequena apresentação para vocês sobre a questão do RMS, o que é, como é que funciona. Então aqui está. Bom, o que é o RMS, então? É isso que a gente vai ver hoje. Eu vou fazer uma apresentação primeiro da RIF, porque para eu falar do RMS, eu tenho que falar da RIF para vocês. Passar alguns conceitos para vocês de domínio. Aí sim, a gente vai falar o que é o RMS, qual que é a parte prática aí, então. A gente vai criar, todo mundo vai criar o seu RMS. A gente vai ver como é que isso funciona. O que a gente ganha tendo o RMS, quer dizer, quais as vantagens para a gente. E a gente vai, no final, até falar um pouquinho o que é o Marketplace, que a gente pode usar com o RMS. Então vamos lá. Você já me conhece, não tenho mais nada para falar. RIF. O que é a RIF? A RIF, ela é a sigla para RSK Infrastructure Framework. E eles têm uma estrutura bem grande. Então a gente está falando de infraestrutura e de serviços, para a gente ter uma internet completamente descentralizada. E um nome que pode ser que vocês ouçam muito por aí também, é o DSE. Que é a Decentralized Share Economy. Ou seja, a gente está falando das economias de compartilhamento descentralizado. Lembrando que o nosso foco com o blockchain é descentralizar tudo o que for possível e facilitar o acesso das pessoas. E aqui, por exemplo, eu tenho para vocês uma figurinha que eu montei com a estrutura do tudo, né? A gente tem que... O Bitcoin é a nossa base sempre, né? A gente tem a RSK, que é um outro blockchain, mas por ele ser atrelado ao Bitcoin, a gente até pode considerá-lo uma camada no Bitcoin, onde a gente executa os smart contracts. Falando nisso, depois eu mando... Eu vou colocar no nosso pad o link de um artigo que o Gustavo Cunha escreveu essa semana para a Lifomona. Ele é um excelente economista. E ele estava falando até de sidechains, de alternativas, e falou da RSK. É bem legal para vocês depois darem uma lida, tá bom? E voltando para cá. A gente tem, então, em cima da RSK, a gente tem uma outra camada que foi construída também pela IOV Labs, pela RSK, para facilitar, para acelerar o processo de quem quer desenvolver a sua aplicação. Então, por exemplo, o Riff Identity, ele tem tanto a parte de você poder criar uma identidade, guardar os seus dados, de modo que você é dono dos seus dados, de maneira descentralizada, então, quanto ele tem uma ferramenta para o login. Então, uma biblioteca para fazer login, que é o que eu uso no Rlogin. Lembra que quando a gente clica lá no botão de login, a gente está fazendo a conexão usando o Rlogin. Ele tem também o Riff Name Services, que é isso que a gente vai falar hoje, que é o RNS, que é para você fazer uma associação entre nomes de domínio e endereços. E aí tem mais coisas. Tem a questão de storage, que é uma maneira de você gerenciar o armazenamento descentralizado no IPFS. Tem marketplace, tem parte de pagamentos, tem outras ferramentas, tem bastante coisa aí. Tem os oracles que estão aqui, como a Chainlink. Tem muita coisa mesmo. Então, vamos entender os conceitos de domínio. O que a gente precisa saber? Então, o que tem em comum, por exemplo, eu não sei quem já ouviu falar do DNS. Então, o DNS, ele é o Domain Name Services, e é, por exemplo, o que a gente usa com o Google.com, com a Globo.com, com, sei lá mais que nome que a gente pode colocar aí, Microsoft.com, com tudo, o .com, .com.br, que seja, tudo isso, então, são nomes de domínio. Então, é um serviço que transforma esses nomes em IPs. Da mesma maneira, na RSK, a gente tem, então, o RSK Name Service, o RIF Name Service, eu gosto de dizer que é RSK, porque a gente está falando dos domínios .RSK. Então, você vai ter o seu nome, .RSK, e este nome, ele vai estar associado a um endereço. Nem precisa ser o endereço da RSK, você pode associar um nome de Tire, aliás, um endereço Tire, um Bitcoin, qualquer outro. E se você tiver uma carteira, ou uma aplicação descentralizada, que aceite isso, que faça a tradução do nome para o endereço, você vai receber e vai poder usar aquele endereço, por exemplo. Da mesma maneira, o RNS, ele foi inspirado no NS, que é o Ethereum Name Service. Então, o Ethereum Name Service, ele foi preparado aí, externamente. Não foi a fundação Ethereum que fez, é um outro grupo de pessoas, ligados ali ao ecossistema Ethereum, e que trabalham, então, com o Ethereum Name Service. Que é a mesma coisa, mas aí a gente está falando de transformar um nome .eth em um endereço Ethereum. E, bom, então, o que é o Name Service? Name Service é um resolver, ou seja, é um serviço de resolução de nomes. A gente costuma falar que são apelidos. Então, é uma tabela de para, então, de determinado nome para determinado endereço. Ou, de um determinado endereço para o nome. Então, é os dois lados, né? Depende de a gente setar as duas partes para funcionar. Então, é isso. A gente está falando de um nome customizado, que é fácil de ler, de escrever e de memorizar, porque ninguém memoriza um endereço, né, gente? Sem condição. Então, voltando para a questão do DNS. Então, o DNS, ele é um sistema de nome de domínio. Então, a gente está falando que os domínios, eles são sites da internet. E, neste caso, eles traduzem os IPs, que são os endereços dos computadores ou dos servidores, em nomes, que é o que a gente usa para navegar até os sites. Até, por exemplo, academy.rsk.dev.br é um. Esse é um domínio brasileiro, meu, e, para falar a verdade, o domínio, ele é rsk.dev.br. E o academy é um subdomínio lá dentro. E aí, onde que estão as armazenadas, né, essas tabelas de nome? Quando a gente fala do DNS, a gente está falando de entidade centralizada, que tem essas tabelas de para. E aqui até eu coloquei o OpenDNS, o Google, alguns deles. Mas, e como é que funciona isso? Até antes da gente ir mais para frente, né, para diretamente para o DNS, funciona mais ou menos desse jeitinho que está aqui na tela. Então, eu tenho que eu quero ir para o Google, e neste endereço. Então, o que vai acontecer é que eu vou escrever lá, eu quero ir para o google.com. O servidor de DNS vai falar para mim, olha, o google.com está nesse endereço aqui, esse monte de numerozinho aqui. Aí, o meu browser vai, então, a partir daquele nome, traduzir para aqueles números lá, que é o IP. Isso aqui é o endereço IP. E aí, eu gosto muito, por exemplo, de fazer uma comparação agora com o Pix, por exemplo, que é uma coisa só nossa, né, aqui do Brasil. O Pix, ele faz esse tipo de trabalho também. Por exemplo, uma chave Pix, que assim, a gente tem o e-mail, o telefone, o CPF, o CNPJ, a chave aleatória, eles fazem um depara de um desses, dessas chaves, para uma conta bancária. Então, eu posso ter o meu e-mail associado a uma conta do Bradesco, o meu telefone a uma conta do Itaú, o meu CPF a uma conta do Nubank, que seja. Então, a gente pode falar que tem um name service no Pix, que vocês podem entender, então, como é que funciona isso. E agora sim, agora está na hora de a gente falar do RNS, que é o nosso RSK Name Service. Então, da mesma forma que eu falei para vocês dos domínios da internet, aqui eu tenho uma tabela de para de endereços blockchain para nomes legíveis. Então, eu tenho essa resolução de nomes aí, de endereços, de apelidos, ou de alias, né, que a gente costuma dizer, tá? E aí, a gente, sem, onde que a gente usa isso, né? Por exemplo, como é que a gente faz uma transferência de criptomoeda hoje sem o RNS? Basicamente, eu tenho que enviar uma transação para essa sopa de letrinhas aqui. E, se fosse com o RNS, eu ia enviar para um nome. Por exemplo, eu quero enviar para a DC.RSK. Então, o resolver é que está fazendo essa resolução do nome Alice.RSK no endereço dela. E aí, o Bob pode depositar na Alice.RSK e vai chegar, então, a criptomoeda no endereço dela. Então, está aí uma das aplicações. Dependem das carteiras aceitarem isso. Elas estarem preparadas para isso, tá? Porque a gente criar o RNS, não quer dizer que todo lugar vai conseguir aceitar e acessar. Depende também, então, das aplicações descentralizadas estarem preparadas para isso. Ou seja, elas fazerem a resolução, a tradução, tá? Então, vamos para o próximo aqui. Então, que é isso que eu acabei de falar para vocês. Às vezes eu esqueço o que está na minha apresentação. Então, o RNS, ele precisa estar integrado, então, com as carteiras, com as aplicações descentralizadas. E ele já é integrado com outros serviços RIF. Então, o RNS, ele faz a tradução para o seu endereço. Mas eu nem lembro aonde está escrito, mas é que eu estou ansiosa hoje. Vocês lembram que eu falei para vocês que no DNS, a gente tem uma entidade descentralizada que faz a tradução? No caso do RNS, são smart contracts. Então, está aí, ó. A gente tem isso totalmente descentralizado, não depende de ninguém, ninguém pode parar. Então, isso é muito bom. Então, agora sim. Depois que eu fiz essa introdução para vocês, a gente pode criar o nosso RNS. Então, eu vou parar a apresentação um pouquinho. A gente vai para o manager, mas eu vou colocar os dados no nosso patch. Então, vocês podem colocar os dados de vocês no patch. Ah, eu acho que eu preciso colocar aqui o patch. Então, eu passei aqui no chat também para o Fran, para o meu amigo, colocar aí para vocês no YouTube. Já, já vai chegar o patch para vocês. Acho que assim, vocês mesmos já conseguem ler. Então, é o de sempre, tá? pede.raizup.net traço p, quer dizer, barra p, barra academy, traço pt, traço 06, que hoje é o módulo 6. Muito bom. Agora, eu sei que a RSK também já colocou aqui no YouTube para a gente. Muito bom. Vocês podem colocar, então, os nomes de vocês aí, quem estiver participando, quem quiser fazer comigo. E, enquanto vocês estão entrando, lembra que eu falei para vocês sobre até o Gustavo Cunha, né? Que ele fez um link super legal aí, um artigo legal. Deixa eu pegar e colocar aqui para vocês. Aí, para quem quiser. Oi, legal, Pedro. Boa, Carlos. É, eu acho que tem dois Carlos Eduardo hoje. Então, esse é um artigo bem interessante sobre DeFi, no Bitcoin. Depois vocês podem dar uma olhadinha aqui também, tá? E agora sim, vamos para o nosso material da aula. Ah, deixa eu ver uma pergunta do Pedro aqui. Não, Pedro. Funciona para qualquer coisa. Depende da carteira estar preparada para, quando receber um nome, ela ter o serviço de resolução de nomes para fazer essa tradução para o endereço. E, a partir do momento que a carteira fez a tradução do nome para o endereço, você pode usar qualquer coisa, enviar qualquer coisa. Então, qualquer coisa daquele blockchain. Então, quando a gente está falando de um endereço, eu estou falando de um endereço em um blockchain. E um endereço blockchain, ele aceita qualquer coisa. Então, ele vai aceitar token, ele vai aceitar um NFT, por exemplo. Você pode colocar seu nome e saber os NFTs associados, seu nome e o saldo de um token. Então, ele vai aceitar qualquer coisa que você queira enviar ou interagir com o seu endereço de blockchain relacionado àquele blockchain. Tá bom? Mas eu achei essa pergunta muito interessante, porque daí fica mais claro qual que é a estrutura dos nomes aí. Oh, que legal, o Lerival chegou. Bem-vindo aí, Lerival. Boa noite. Muito bem. Então, tá. Agora, deixa eu pegar o material que a gente precisa para começar a mesma aula. Para a gente começar, a primeira coisa que a gente precisa é uma carteira. Eu acho que você já tem MetaMask ou Nift instalado. Então, decide que carteira você vai usar. Eu vou usar a MetaMask, tá? Então, eu até vou deixar aqui embaixo como pré-requisito a carteira. Ah, e deixa eu colocar na aula para vocês. Acho que eu tenho só que fazer um refresh no meu, porque eu fiz um deploy novo cinco minutos antes de começar a aula. Então, vamos lá. Aqui, ó. Aqui a gente está com o RNS. Uma coisa do RNS dessa vez, tá? Aí eu estou em inglês. Deixa eu mudar o outro. É que é o seguinte. Dessa vez, eu não detalhei o material, tá? Então, se você vem aqui no Overview, eu só tenho o CRIO, o seu RNS, e ele está cheio de links para as referências originais em inglês, tá? Então, aqui eu escrevo a base e o restante está no original em inglês. Eu não reescrevi tudo, tá bom? Mas eu vou colocar isso aqui para vocês. Vou até colocar antes, então. Vou deixar ele aqui em cima também, tá? Vai que alguém precisa da informação logo de cara. Então, o que eu estou dizendo? Opa, aqui. O que eu estou dizendo aqui? Primeira coisa é o que é o RNS. A gente já viu como é que funciona. E, ó, a gente está fazendo em testnet, tá, gente? Mas de verdade. Faz na mainnet depois. Custa, assim, menos de cinco reais a gente está falando para você ter o seu nome daí na rede de verdade. Vale a pena. É muito legal depois. E depois que você criou o seu nome lembra que eu falei que, por exemplo, a Academy, ela é um subdomínio do rsk.dev.br Você pode criar subdomínios também. Então, você pode até apontar para site. Você pode fazer umas coisas bem diferentes depois. É super legal. Recomendo aí para vocês. E aqui, ó, então as referências estão lá. Aqui é o que a gente vai fazer. Isso aqui é o que me interessa agora. O que eu preciso para ter o meu domínio? Além de tirar um M a mais que está aqui, depois eu tiro. Eu preciso fazer algumas coisas. Então, ter uma carteira. Lembra que a gente tem, então, a MetaMask aí com vocês instalada. Ter RBTC, porque eu preciso ter os RBTCs para enviar as transações. E como eu pago o RNS em token RIF, eu tenho que ter o token RIF também, tá? Aqui em testnet, no nosso curso, você já tem carteira desde o primeiro módulo. Já tem RBTC de teste. Então, a gente vai pegar os tokens da RIF diretamente. Tá bom? Então, deixa eu colocar os itens aqui para vocês. Caso alguém precise, eu coloquei, então, o MetaMask. Então, pré-requisitos. E aqui, eu acho que vocês só precisam ir para esse aqui, tá? Que é o do Fawcet. Então, eu vou lá com vocês, tá? Eu vim aqui no Fawcet da RIF. Isso. E ele é diferente do da RSK, que eu colocava o meu endereço, e aí sim, ele fazia a transação para o meu endereço. Nesse aqui, não. Nesse aqui, eu já vou usar o Rlogin, que é o mesmo que eu uso na RSK, na Academy, tá? Então, eu vou primeiro conectar na carteira. E aí, eu escolho, que eu estou no MetaMask. Eu estou com duas telas, ele põe meu MetaMask lá no meio, ele fica meio perdido. Next. E connect. Então, agora, ele já viu que é o meu endereço, ó. Tá vendo? Ele já colocou... Deixa eu deixar isso maior para vocês, vai. Ninguém merece. Aqui. Assim ficou legal. Então, aqui, ó. Ele já... A partir do momento que eu conectei, ele já viu qual é o meu endereço. Esse dispense é enviar para você os RIF de teste, tá? E importante depois vocês também saberem qual é o endereço do RIF. Já já a gente vê o que é isso, tá bom? Então, eu vou clicar no Dispense RIF, que é para eu ganhar os meus RIFs. Então, dispense. Conecte. E Dispense RIF. Então, aqui estou eu. Dispense RIF. Então, eu tenho outra transação. Lembra que eu gasto RBTC de teste para enviar a transação que vai me mandar os RIFs. Então, eu vou confirmar essa transação. E agora, se eu quiser, eu posso olhar a transação no Explorer. Mas o que eu quero fazer agora é adicionar o token RIF no MetaMask. Então, como é que eu faço isso? Endereço do token. Então, aqui está o endereço. Eu vou diminuir só um, porque eu gosto das linhas aqui do lado para facilitar a nossa vida. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Sumiu o áudio? Puxa! O que será que vocês não ouviram? Bom, eu vou fazer uma recapitulação só de onde a gente está. Então, a gente veio aqui no Falset da RIF. Fez a conexão com a sua carteira. Ele colocou a sua carteira aqui. Aí, eu cliquei no Dispense RIF. Aí, agora eu vou copiar o endereço do RIF. Então, está aqui. Boa! Vou copiar para vocês lá direto, tá? E também deve estar na Academy. Acho que na Academy deve estar até mais fácil para copiar, hein? Aqui, ó. Então, é só eu clicar aqui, ó, para eu copiar. Enquanto eu estava falando, agora, minha transação foi confirmada. Então, eu já sei que eu tenho os RIFs, tá? Ah, então, acho que está bom. Então, eu venho aqui no MetaMask. E nos Assets, eu não tenho o RIF aqui. Então, aonde que eu vou agora para colocar o RIF? Então, eu vou em Assets. Daí, eu vou em Add Token. Eu estou escrevendo fora aqui, daí eu vou copiar para vocês, tá? Então, Assets Add Token. Aí, eu vou colar o endereço do contrato. O endereço do token RIF. Aí, você já vê aqui que ele põe o TRIF, né? Que é o de testnet RIF, 18 casas decimais. Aí, eu vou clicar em Next. Next e Add Tokens. E aqui, você já pode ver, então, que eu até já tinha alguns. Mas, o de vocês, eu não sei quanto que ele dá. Vocês vão me dizer quanto que ele deu para vocês, tá? Então, agora, eu já tenho meus Tokens RIFs. E aqui, vai ser um bom ponto de controle para vocês. Conseguiu. Tokens RIF. Aí, você vai, coloca para mim aqui, então, o seu nome. E se você conseguiu, não. Tá? Então, eu já coloquei o meu Ok aqui. Vocês podem me dizer se está tudo em ordem. Ah, e eu não coloquei as instruções. Espera aí. As instruções estão aqui do lado. Então, tá bom. Então, esse aqui é o caminho para a gente conseguir adicionar o Tokens, tá? Sem RIF. Obrigada, Pedro. Agora, eu já sei quantos que a gente ganha por vez. Porque eu não lembrava quanto que eu tinha, né? Então, está tudo em ordem agora. Aí, vocês me falam só se vocês conseguiram nos Tokens de vocês. Enquanto isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí, sim. Agora, a gente vai para o Manager. Que o Manager é onde a gente cria o nosso RNS e depois faz, então, até a configuração dele, né? O que precisa configurar. Aí, deixa eu ver como é que vocês estão. Tudo em ordem aí agora. Perfeito. Então, tá bom. Então, ó. Estou indo no Manager agora, hein? Esse aqui é o Manager do RNS para Testnet. Bom, agora, a ideia é a gente procurar um domínio para registrar. Então, procura o seu domínio. O que você quiser. Eu vou ver se o meu tigre de estimação, se ele tem um domínio para ele. Deixa eu ver se ele está aqui. Eu não tenho certeza se eu trouxe ele. Ah, eu trouxe, gente. Esse aqui é o meu tigrinho de estimação. Olha que legal. Ele vai ter agora o domínio dele. Ele está comigo aqui viajando. Então, ó. Já achei. Meu tigrinho tem o domínio dele agora. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Custa dois RIFs por ano. Um RIF custa hoje... 16... 15 centavos de dólar. Alguma coisa assim. É super barato, gente. Em produção, tá? Testnet, a gente está fazendo tudo de graça, né? Então, eu vou registrar o meu tigrinho. Então, tá lá. Já escolhi meu nome. E aqui eu vou fazer o registro. Então, agora eu vou dizer por quantos anos eu quero registrar. Bom, se eu ganhei 100... Ah, aqui ele diz embaixo, ó. Por três anos, eu estou gastando 75 centavos de dólar, gente. Se fosse na mainnet, né? A gente sabe que não é mainnet. Então, por cinco anos, eu gasto um dólar para fazer esse registro. Como eu quero o tigrinho para o resto da minha vida... Ah, e tem que ser no mais. Ele não deixou mudar? Então, aqui, ó. Eu vou gastar 3 dólares e 30 se fosse na mainnet. Na testnet eu não estou gastando nada. Mas eu vou gastar 22 RIFs, que é 3 dólares e 30, para deixar o tigrinho ponta rescar registrado por 20 anos. É isso que eu quero. Então, agora eu vou pedir para fazer o registro. Primeiro, a gente vai fazer algumas transações agora, tá? Então, eu vou pedir. Ele vai conectar este site com a minha carteira, né? Não é o Fawcet. A gente está em outro site agora. Estou conectando. De novo, autorização. Deixa eu trazer para cá. Aqui, então, eu vou confirmar. É super baratinho, porque aqui ele está fazendo só autorização. Então, agora, ó. A gente tem que esperar. O que a gente vai esperar? A gente vai esperar o tempo para garantir que o seu pedido foi processado, confirmado e que não teve, por exemplo, uma reorganização dos blocos. Por isso que a gente acaba dando aproximadamente dois minutos, tá? Enquanto eu estou esperando aqui, eu vou voltar para a apresentação para mostrar umas coisas para vocês. Até se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aí para mim. Então, vamos lá. Voltei aqui agora para continuar a apresentação com vocês. Então, é aqui que a gente está. A apresentação do slide atual, aqui. Deixa eu só voltar melhor para a tela. Aqui também está em outro. Então, aqui, ó. A gente está no Manager, no de Testnet, né? Depois, se vocês quiserem, dá para vocês... Eu esqueci de falar que eles foram traduzidos, tá? Então, você pode fazer tudo isso já em português. A partir do RNS tem bastante coisa em português. Não no portal de desenvolvedores, mas tudo que tem aqui no Manager está em português também. Ajuda a nossa vida, né? E aí, então, é essa a ideia. É isso que a gente viu ali agora. Então, a ideia é... Pega o seu domínio e não precisa mais pensar no seu endereço. Então, por exemplo, eu tenho nessa rede aqui, que o solange.rsk pertence a esse endereço. Esse aqui é o meu da Mainnet. Eu estou até precisando mudar ele para o meu endereço. Outro endereço que eu gosto, tá? Enquanto eu estava falando com vocês... Espera aí, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aqui, ó. A primeira parte, eu sei que já aconteceu. Ele já registrou. Então, agora eu ainda fico na espera até ele fazer a segunda transação. Vou demorar mais um pouquinho, hein? Eu vou manter por aqui, porque daí eu consigo saber quando ele mostra o outro. Ah, o Lourival está me falando que o seu já está traduzido. Que legal, Lourival. Isso quer dizer que o seu Google já está em português e ele já está fazendo essa tradução automática. Provavelmente a Academy também já deve estar traduzida para você. É que eu mantenho o meu inglês. Aí eu tenho que ficar... Quando eu quero, eu tenho que trocar na mão, tá? E se vocês quiserem trocar na mão também, não custa nada, é só mudar aqui, ó. Tem várias línguas aí. Tem umas que eu não sei quais são, não, gente. Aí vamos voltar aqui para a nossa apresentação enquanto eu estou fazendo a espera, tá? Então, isso aqui eu já falei para vocês da tradução, né? Onde é que está? Ah, então, por exemplo, aqui a gente está falando de uma carteira web que ele... Você põe o endereço e a carteira está traduzindo o endereço, o nome e endereço para você. Então, a carteira, ela tem que estar preparada para isso. Aqui a gente está vendo, por exemplo, para fazer login site, no próprio site, depois da própria RIF do manager, você tem que fazer... Se você já tem um login, você tem que fazer ele dessa forma para fazer o login. Então, você coloca qual é o domínio e ele faz associação para você. É um outro esquema bem interessante, tá? E aí, enquanto isso, eu posso falar um pouquinho para vocês dos aspectos técnicos de tudo isso. Então, o que a gente tem? Primeiro, uma arquitetura de namespace aí, de domínios, né? Que ela tem que ser compatível com aqueles domínios dos DNS, né? Que eu contei para vocês. Então, isso aqui que é a arquitetura dos namespaces. Então, o TLD são os domínios normalmente como .com, .com.br que a gente falou. Tem aqui, a gente poderia puxar mais um risquinho que seria o ETH. Aqui, a gente tem o .rsk, então o .rsk, e dali a gente vai ter o bob.rsk, alice.rsk, e como eu falei, eu tenho o subdomínio. Então, sei lá, wallet.alice.rsk, ou no nosso caso, academy.rsk.dev.br. Então, para vocês só entenderem como é que funciona isso, tá? E lembra que eu contei para vocês que a gente está falando de uma arquitetura de smart contracts, completamente descentralizada. Então, são esses smart contracts básicos que a gente tem. A gente tem um que faz como se fosse um leilão. Por isso que esses dois minutos também, assim, você pede para fazer o registro. Aí, se tiverem robôs ou gente monitorando aquele domínio, pode ser que alguém queira fazer uma outra oferta para o domínio. E aí, você e esse outro robô, ou pessoa que seja, vão ficar alternando nisso. Na prática, isso acaba não acontecendo. E quando você quer registrar, você vai registrar, mas você tem que dar esses dois minutos aí de confirmações dos blocos para ver se ninguém vai tentar disputar com você o domínio. É isso que acontece. Aí, aqui sim, é que é o registro mesmo, que é o cara que faz o registro. Então, esse aqui é um outro smart contract. E existe um smart contract que é o resolver. Então, o resolver é que faz a partir do nome, aliás, a partir do endereço chegar no nome. O outro lado é a partir do nome chegar no endereço. E, bom, já existem as bibliotecas do RNS Open Source. Então, você pode fazer a integração aí com JavaScript, com Python, com Go, com C Sharp, para Android também, para iOS, já tem um monte de biblioteca pronta. E, assim, a gente chega nas aplicações descentralizadas que podem usar, então, o nome no lugar da carteira. Que é esse o nosso objetivo final. E, bom, quais são as vantagens, né, da gente usar os RNS? Primeiro, no caso da RSK, que é uma coisa que não tem no Ethereum, você tem interoperabilidade, ele pode ser multi-blockchain. Então, você pode escolher um domínio e associar um endereço que não é da RSK. Você pode associar um endereço de Ethereum, um endereço dessa grande lista que tem aí. Isso é muito interessante, porque a aplicação tem que resolver, mas você consegue fazer essa ligação para um outro lado. Aqui, outra grande vantagem que eu mostrei para vocês é a questão do custo, né. Então, assim, menos de um dólar por ano e os subdomínios gratuitos. Então, isso é uma super vantagem também para a gente criar as coisas. E aí, a gente está falando, então, de hospedagem, de casos de uso, né. Então, onde é que eu posso usar o meu subdomínio? Um caso, por exemplo, seria fazer a hospedagem descentralizada de um site, usando, por exemplo, o PFS ou o Swarm, que guarda arquivos de maneira descentralizada, e eu aponto esse endereço do IPFS para o meu nome de domínio. Então, para o meu solange.rsk, isso pode ir para um site. Então, é bem legal, tá. Então, isso é o mais importante. Smart Contest, descentralizado e OpenSense. Bibliotecas, a gente já falou. Então, essas coisas estão diretamente na lição, tá, no módulo da lição. E aqui os dados da Mainnet também estão na lição. Só esse aqui que não existe mais, que eu vou até tirar daqui, tá. Porque mudou. Vocês sabem que é o Slack, vocês já estão lá no Slack. Então, tá bom. Eu já passei a apresentação para vocês. Eu acho que eu... Isso, deixa eu parar por aqui agora. E vamos voltar para cá. Aí, então, ó. O tempo, os dois minutos já passaram. Ninguém reclamou. Então, eu posso registrar o meu tigrinho.rsk. Então, lá vou eu. Clicar no registro. Eu vou agora pagar outra transação. Agora que eu estou pagando os RIFs, tá. A transação anterior foi só um anúncio de que eu queria fazer o registro. Agora, de verdade, os RIFs estão sendo descontados na minha carteira. Então, vamos esperar a transação aparecer aqui. Então, está aqui, ó. Então, esse aqui que é o Transfer and Call, eu sei que... Deixa eu ver se ele traduz aqui. Ah, ele não está traduzindo. Não tem problema. Mas aqui, eu sei que eu estou... O GAS parece pequenininho, mas eu estou enviando os RIFs aqui, tá. Então, confirmar. E agora, a gente vai esperar só 15 segundos e já vai estar pronto. E aí, como é que vocês estão, gente? Tem alguma dúvida? Tudo em ordem? É, a transação está demorando hoje, né? Os nossos 30 segundos aí. Não sei se já passou. Deixa eu aproveitar enquanto está fazendo essa parte. E daí, eu vou contar para vocês o que é o Marketplace, tá. No futuro, a gente deve ter alguma coisa sobre o Marketplace. Eu falo mais para vocês, então, depois. Mas só para vocês terem uma ideia, o Marketplace, então, é um ponto de encontro entre quem quer prover serviço e usuário. Então, ele serviria para um monte de coisa. Uma das coisas, por exemplo, é que vocês podem comprar domínios famosos, por exemplo, eu pego o Google.RSK, algum domínio do Itaú.RSK, Bradesco, nem sei se tem, tá. Eu não procurei. E registra para você. Aí, no futuro, quem sabe você consegue vender para eles bem mais caro. A gente não sabe, né. Então, pode ser um investimento aí para vocês. Então, a gente tem lá no RIFI Marketplace, aqui é o lugar para você listar, então, os domínios que você quiser vender. E eu acho que já confirmou. Aí, ó, já confirmou. Domínio está registrado. Aí, agora, eu quero administrar o meu domínio. Que isso é interessante vocês verem como funciona. Pedro, para registrar na Mainnet, está vendo aqui no nosso link? Você só tira o testnet da frente, né. Então, você vai para o website da Mainnet. E aí, lembra, você tem que ter um pouquinho de RBTC, de verdade. Você tem que ter um pouquinho de RIFI, de verdade. E aí, sim, você consegue fazer o registro. Para quem não tem RBTC e RIFI, a LiQuality é uma carteira, e a Defiant. Duas carteiras bem legais que vocês podem trocar. Defiant. Isso. Eu vou deixar aqui para vocês, tá? Vou parar aqui. Nossa, eu espero que vocês não estejam ouvindo a barulheira que está aqui. O fone de ouvido, pelo menos, ajuda bastante a vida, gente. Dá para ouvir, será? Então, tem a Defiant e tem a LiQuality. Wallet, aqui. Esse. Então, para vocês irem para a Mainnet, eu recomendo vocês olharem essas duas carteiras, porque daí, se você tiver Ethereum, ou se você tiver Bitcoin mesmo, com essas carteiras, vocês conseguem fazer as trocas que vocês precisam, tá? Pelo menos, trocar por RBTC. Aí, se você... Depois que você tem RBTC, que você já está na rede da RSK, se precisar, você vai na RSK Swap, e aí, sim, aqui você troca por RIF. Então, eu vou deixar esses três links aqui para vocês. Então, por exemplo, RBTC para RIF. BTC ou ETH para RBTC. Então, esse na Mainnet. Então, para vocês terem os fundos que vocês precisam para a Mainnet, segue esse processinho aqui, essas linhas, tá, Pedro? Aí, você chega lá. E aí, deixa eu voltar para cá, então, que eu queria mostrar a administração para vocês. Então, agora eu vou no Admin mais Domain. Deixa eu passar isso para cá. E aqui, eu vou até colocar umas coisinhas para vocês, ó, por exemplo, no Academy, que é isso que eu falei. A gente fez essa primeira opção, que é fazer o registro, né? Agora, eu posso fazer o login, fazer a administração, fazer o logout. Então, depois que eu fiz o login, eu vou poder fazer as operações. Aqui, eu só coloquei os links de operações e do resolver. E aqui, vocês podem olhar o seu nome. Esse é bem legal da gente ver agora. Eu acho que a gente podia fazer esse primeiro, antes de administrar. Então, eu vou colocar esse aqui mais para baixo. Para resolver o nome, então, neste caminho aqui. Então, veja-se seu nome. E... Então, aqui. Então, eu registrei o tigrinho, né? Tigrinho.rsk Isso aí é uma vírgula aqui. Então, ele vai ver se tem o endereço. Ele achou, ó. Este nome está associado a esse endereço. Dá uma olhada que esse endereço começa com A52, termina com 79. E está aqui, ó. Começa com A52 e termina com FD79, FD79. Então, ele está fazendo a tradução aqui para a gente, para ver se está certo, tá? Ah, e eu vou aproveitar e perguntar para vocês. Qual domínio você criou? Conta para mim. Então, eu criei o tigrinho. Aí, conta para mim os domínios que vocês criaram. E agora, eu vou para fase final. Deixa eu ver a pergunta do Pedro antes. Sim, Pedro. Você sempre vai poder informar o endereço em qualquer lugar. A ideia é de você poder informar... Assim, eu duvido muito que alguma carteira ou alguma aplicação fale para você, olha, eu não aceito o endereço, se eu só aceito RNS ou NS, que seja. Duvido. Não faz sentido. A ideia é facilitar, não é restringir. Então, a ideia é que a maioria das carteiras vai continuar aceitando normalmente os endereços e aceitar nome de domínio é um diferencial positivo. É você não ter que lembrar de um nome, de um endereço complicado e você poder, no lugar, usar o endereço. Usar o nome. Um endereço complicado, por exemplo, a gente não... você não vai, assim, falar por telefone, você não vai digitar um por um, você vai acabar copiando e colando e se esqueceu, não pegou a primeira ou a última letrinha, já era, né? E o nome, a gente já tem uma chance maior de, de repente, você digitar. Então, isso, a ideia é ter essas vantagens. Então, vamos voltar para a parte de administração agora para mostrar para vocês. Então, cliquei em admin. O que vai acontecer? Como eu já estava aqui, ele já fez o... eu vou fazer o logout para fazer o login de novo, né? Ou não, vou mostrar aqui primeiro. Depois eu faço esse logout. O que é isso? Então, quando eu cliquei em admin, ele me veio para essa tela. Então, ele está dizendo, eu posso, por exemplo, mandar para outra carteira, eu posso continuar dizendo que é minha, mas fala que o controlador desse domínio é quem pode, criar novos domínios, é um outro endereço. Por exemplo, poderia ser um smart contract aqui, tá? Lorival, dois minutos, tá? O RMS tem que... o primeiro... a primeira chamada leva dois minutos e depois desses dois minutos da primeira chamada, aí vai ter a segunda chamada que deve ser menos de um minuto, tá? Mas não se preocupa que deve estar tudo certinho, sim. Tá bom? Então, aqui, ele está dizendo que expira em 22 de junho de 2040, 21. Se eu quiser adicionar mais uns anos, é aqui que eu faço isso. E uma coisa interessante para vocês setarem é o reverse. Mas eu não preciso fazer ele agora não, tá? Eu vou deixar ele parado e até quero ver o que vai acontecer, porque na Academy eu tenho dois endereços ligados a... a este... dois nomes ligados a esse endereço, ó. Vê que aqui eu tenho Tigrinho e eu tenho Solange. Então, vamos ver o que vai acontecer, tá? que isso aqui seriam as informações, tudo o que a gente pode fazer nele. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vá para a Academy e faça login. Então, esse é o próximo passo. Então, aqui estou eu na Academy, não, aqui é Academy, é isso aqui. Então, eu vou fazer login. Metamask, que é o que a gente está usando até agora. E, agora, putz, isso aqui é novo, gente. Que divertido. que bonitinho, que ficou, adorei. Tá, Lipe, adorei. Depois eu falo para ele inglês, que é o mocinho que faz as coisas comigo, né? Então, que a gente estava, eu até estava pedindo para ele implementar, ficou muito fofo, gente. Que é isso aqui. Então, eu tenho lícones, eu tenho algumas coisinhas aqui e agora, repara que não aparece mais o meu endereço, né? Está aparecendo uma carinha. E se eu clico na carinha, ele pegou o primeiro endereço associado, que é o solange.rsk. E ele está dizendo que esse nome, está associado a este endereço. E aí, eu posso fazer logout. Mas ficou muito fofo, gente. Adorei isso aqui. Tá? Agora, vamos ver como é que tem umas coisas. Se eu já fiz o login, eu venho, por exemplo, no meu profile, ó, eu já tinha o meu Smart Content Name registrado. Então, aqui eu não estou mostrando nada, porque a gente já sabe que está aqui, né? Depois eu vou pedir para listar aqui também. Acho que vale a pena. Vocês podem ver no meu portfólio que eu fiz já o Master Name também. Eu sei que eu estou devendo para vocês o Master do Coach, tá? A gente não fez isso ainda. Tá bom? Mas a ideia era hoje adiantar mais uma lição. E depois seria muito legal, gente, a gente fazer uma aula só de tirar dúvida. Onde eu até sei que hoje não tem tanta gente assistindo. Acho que a gente também divulgou não do jeito que precisaria, tá? Depois a gente precisa fazer uma aula de tirar dúvida avisando todo mundo mesmo que eu sei que tem mais de 100 pessoas aí que participaram das aulas, né? Aí para ver no ponto que cada um parou e para a gente fazer uma revisão geral. Tá bom? Então agora, deixa eu só voltar onde eu estava aqui, que eu estava no RMS aqui, né? Então aqui que eu estava mostrando para vocês, né? A gente já fez os pré-requisitos, já mexeu no token, já viu as ações, o resolver. E aí, para vocês olharem na Academy. É aqui que eu quero chegar com vocês. Como é que está para vocês? Legal, o Lorival criou o dele, o Pedro criou o dele também, Pedro Doca. Perfeito, gente. Adorei aí os nomes de vocês. Muito bom. E uma coisa que a gente pode fazer, que pode ver aí com vocês, por exemplo, o de vocês não deve ter o set resolver, né? Que é isso que eu queria mostrar para vocês. Porque algumas cartas certeiras, elas precisam que você faça o reverse. O reverse significa, porque a gente está falando que o endereço vai para um, que o nome vai para o endereço, é dizer que o endereço vai para o nome. Porque ele pode, por exemplo, mudar para uma, para alguma outra coisa. Então, o que faz o reverse? É o processo de traduzir o endereço no nome e é isso que ajuda a tudo, tá? É importante vocês virem aqui no advanced, tá? No reverse. E aí vocês vão ver que o meu já está setado para o Solange. Porque como eu tenho dois para esse endereço, eu tenho que dizer qual que eu quero. Exato, o de vocês vai estar not reversed. Então, vocês podem editar e colocar o endereço de vocês aqui. No meu caso, eu tenho dois. E por isso que eu tinha que decidir qual era o endereço que eu queria fazer associação. Então, deixa eu só colocar aqui que a gente foi no reverse. Advanced. Edit. E aí sim, você vai escolher. E aí você vai escolher o nome. Tá bom? Então, esse processo que vocês têm que fazer, eu já tenho. Se eu mudar e fazer o submit agora, isso significa que alguma carteira que faça isso automaticamente, quando ela vê o meu endereço, ela já põe o nome tigrinho. No caso, eu estou dizendo que uma carteira que vê o meu endereço, já que eu faço então uma autorização no MetaMask, que seja, já está fazendo a tradução então para o meu nome, para o Solange. Tá? A gente já sabe então que o nome vem para cá, mas eu quero saber se eu tenho um endereço, que nome que eu mostro quando eu tenho um endereço, para isso que é o Reverse, porque o mesmo endereço pode estar associado a vários nomes. Então é isso, para um endereço, qual nome eu quero mostrar, principalmente se eu tiver vários, igual eu tenho aqui agora. Tá bom? Então, bom, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Então, hoje foi uma aula mais light até, né, bem tranquilinha, mas para vocês entenderem esse conceito. Você vê que ela não é uma aula tão para desenvolvedor, porque a aula para desenvolvedor eu tenho que fazer um smart contract para vocês interagirem com isso. Isso é uma aula mais avançada. Mas até para eu chegar nessa aula mais avançada, a gente tem que primeiro entender o que é o RNS, entender essas coisas básicas. Então, lembra que a gente está realmente começando do zero e para isso é que são as nossas aulas básicas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou deixar um minutinho para ver se alguém escreve alguma coisa aqui nos comentários. Parece que está tranquilinho, né? Puxa, o José também falando agora que ele perdeu. José, duas coisas. Está gravado, então você consegue ver agora. E outra coisa, eu estava falando até com o pessoal que eu sempre divulgo as coisas no Twitter também, né? Então o Twitter é uma boa forma de vocês saberem as próximas aulas, saber tudo o que está acontecendo. E aí o Pedro está me perguntando do pós-Covid. Então, isso aí foi um hackathon ano passado, né? Eu não acho que eles vão fazer isso esse ano de novo. Não estou achando não, tá? O pós-Covid hack, isso mesmo. Foi o hackathon do ano passado, teve os ganhadores, tem algumas pessoas andando já. Um hackathon que está começando agora, que está bem interessante, é o hackathon de identidade. Esse está legal. Então eu recomendo vocês também darem uma olhadinha no hackathon de identidade, se não me pergunta depois que eu passo as informações para vocês, tá? E bom, basicamente, acho que é isso. Estava um silêncio aqui, gente, estava tão bom. Eles resolveram ligar a música agora mó alto. Não sei se vocês estão ouvindo, porque está mó música de fome. Então acho que está em ordem, acho que não tenho mais nada para esse momento. Então boa noite a todos, gente, e aguardem as próximas aulas, aguardem a continuação ou, assim, talvez tenha uma pausa maior, talvez tudo continue por outro caminho, algumas coisas ainda vão ser definidas aí pelo caminho, tá bom? Obrigada, Pedro, e se a gente se vende de Paris, eu não tenho certeza, deveria, mas eu não tenho certeza ainda não, ainda as coisas de julho não estão definidas. Quando eu tiver agendado eu aviso vocês, tá bom? Até mais, boa noite a todos. a todos. E aí . .